... Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e deputadas, senhores deputados, neste momento transformo a sessão plenária em comissão geral com a finalidade de debater a crise hídrica e energética do Brasil. Sobre a mesa, acha-se à disposição das senhoras e dos senhores parlamentares folha de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra. Convido para compor a mesa o ex-senitíssimo senhor ministro de Estado das Minas e Energia, senhor Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, ex-senitíssimo senhor deputado Sarney Filho, do PV, autor de requerimento... Dez horas e dois minutos em Brasília. Neste momento, passamos a transmitir pela rádio e TV Câmara, direto do plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, comissão geral com a finalidade de debater a crise hídrica e energética no Brasil. O ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, que está na mesa, é um dos principais convidados do debate. Neste momento, presidindo a sessão, essa comissão geral, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. ...a sua exposição, em sequência os líderes partidários e, ao fim, os parlamentares. Esse será o nosso roteiro. Gostaria de restrar a nossa alegria e o agradecimento pela presença do ministro Eduardo Braga, que tão logo se prontificou a estar presente aqui nesse plenário, mesmo antes de nós darmos curso aos convites efetuados para as presenças dos debates regulares que os ministros de Estado irão fazer com o Parlamento, que terá início amanhã, às nove da manhã, em outra sessão de comissão geral, com a presença do ministro Aldo Rebelo. O ministro Eduardo Braga gostaria de ter sido o primeiro. Mas, como já havia esse requerimento da comissão geral para o debate da crise hídrica, nós optamos por trazê-lo na comissão geral e deixá-lo para que ele venha depois ao debate de todos os problemas da sua pasta, numa oportunidade mais à frente, para que nós possamos também permitir que outros ministros possam também falar ao Parlamento. Todos nós estamos convivendo uma crise hídrica e a consequente crise energética decorrente, principalmente, da falta de chuvas. A propositura feita pelos ilustres parlamentares para esse debate veio numa hora muito oportuna e que mostra o quanto o Parlamento tem que estar em sintonia com aquilo que está ocorrendo na sociedade e que nós possamos debater da forma democrática, buscando não só conhecer aquilo que se passa na realidade, como também ajudar para propor soluções que possam melhorar a vida do povo brasileiro, diminuir as dificuldades decorrentes da crise que todos nós sabemos que existe e que nós não temos como deixar de debatê-la, de enfrentar o problema, para que juntos os poderes possam ter a harmonia da busca da solução, objetivando, como já falei, a melhoria das condições do povo brasileiro. Sendo assim, nesse momento, eu concedo a palavra ao ministro e senador Eduardo Braga, ministro de Minas e Energias, para que possa fazer a sua exposição por até 40 minutos. Mas antes, eu estou assinando um ato, criando a comissão especial a estudar e debater os efeitos da crise hídrica, bem como propor medidas tendentes a minimizar os impactos da escassez da água no Brasil, requerimento número 1 de 2015, de autoria do senhor Givaldo Vieira, que teve o apoiamento dessa casa. Ministro, V. Exª tem a palavra. Eu queria cumprimentar o nosso querido presidente Eduardo Cunha. Se a senhora quiser usar a tribuna, pode... Não, podemos fazer daqui mesmo. Eu queria cumprimentar o nosso presidente Eduardo Cunha, queria cumprimentar os autores do requerimento, nossos deputados Sarney Filho e deputados Chico Alencar. Queria cumprimentar as lideranças da casa, os senhores deputados e senhoras deputadas. Queria cumprimentar...